Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E entre também para o nosso grupo no Facebook para não perder nenhum dos vídeos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os achados e ofertas do site da Lojas Americanas. E agora sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Cafeteira Expresso 3 Corações na cor vermelha de R$ 429,90 para apenas R$ 349,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 29,16 sem juros. Geladeira Refrigerador Continental Platinum de 370 litros Frost Free de R$ 2.512,80 para apenas R$ 2.399,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 1.399,99 sem juros. Batedeira Filco de 4 velocidades Inox na cor vermelha com 500 watts de potência. De R$ 374,90 para apenas R$ 219,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 18,33 sem juros. Fogão de piso de 4 bocas Daco Supreme com acendimento automático. De R$ 807,34 para apenas R$ 726,60 à vista. Ou R$ 807,34 em até 12x de R$ 67,27 sem juros. Grill Britannia Toast na cor vermelha. De R$ 129,90 para apenas R$ 99,99 à vista. Ou em até 10x de R$ 9,99 sem juros. Multiprocessador Turbo de 900 watts da Filco. De R$ 279,90 para apenas R$ 246,31 à vista. Ou R$ 279,90 em até 12x de R$ 23,32 sem juros. Coifa de vidro curvo Fogate Conduto Slim de 60cm. De R$ 809,90 para apenas R$ 647,92 à vista. Ou R$ 809,90 em até 12x de R$ 67,49 sem juros. Fogão Atlas Monaco Top Glass de 4 bocas na cor preta. De R$ 1.199,00 para apenas R$ 74,90 à vista. Ou em até 12x de R$ 64,57 sem juros. Pipoqueira Pop Flex da Mundial. De R$ 149,90 para apenas R$ 134,91 à vista. Ou R$ 149,90 em até 12x de R$ 12,49 sem juros. Micro-ondas Midéia de 20 litros na cor branco e preto. De R$ 469,00 para apenas R$ 412,72 à vista. Ou R$ 469,00 em até 12x de R$ 39,08 sem juros. Cama Infantil Meninas da Casa Nova. De R$ 180,00 para apenas R$ 167,40 à vista. Ou R$ 180,00 em até 12x de R$ 15,00 sem juros. Fogão de 5 bocas Itatiaia Itaglés Inox com acendimento automático. De R$ 1.437,90 para apenas R$ 1.337,24 à vista. Ou R$ 1.437,90 em até 12x de R$ 119,82 sem juros. Filtro de Água Latina. De R$ 259,90 para apenas R$ 209,69 à vista. Ou em até 10x de R$ 20,96 sem juros. Centrífuga de roupas Hero Max de 15kg na cor branca da Sugar. De R$ 489,90 para apenas R$ 391,92 à vista. Ou R$ 489,90 em até 12x de R$ 40,82 sem juros. Bancos, sapateira em buiá para porta de casa em ferro e madeira para organizar os sapatos da Decora Fácil Shop. De R$ 299,90 para apenas R$ 278,90 à vista. Ou R$ 299,90 em até 12x de R$ 24,99 sem juros. Guarda-roupa de casal Imaginari com 6 portas na cor branca da Santos Andira. De R$ 1.098,90 para apenas R$ 934,06 à vista. Ou R$ 1.098,90 em até 12x de R$ 91,57 sem juros. Secadora de roupas Fischer Silver Super Ciclo de 8kg. De R$ 419,90 para apenas R$ 335,92 à vista. Ou R$ 419,90 em até 12x de R$ 34,99 sem juros. Processador de alimentos 3 em 1 da Oster. De R$ 199,99 para apenas R$ 159,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 13,33 sem juros. Rack Life com painel na cor branca da Siena Móveis. De R$ 475,84 para apenas R$ 452,04 à vista. Ou R$ 475,84 em até 12x de R$ 39,65 sem juros. Smart TV LED LG de 24 polegadas. De R$ 1.379,99 para apenas R$ 1.113,75 à vista. Ou em até 12x de R$ 92,81 sem juros. Forno elétrico Filco de 60 litros de 1.600 watts na cor preta. De R$ 649,99 para apenas R$ 584,99 à vista. Ou R$ 649,99 em até 12x de R$ 54,16 sem juros. Sofá de 2 e 3 lugares em tecido suede amassado na cor marrom da Siena Móveis. De R$ 599,00 para apenas R$ 557,07 à vista. Ou R$ 599,00 em até 12x de R$ 49,91 sem juros. Cooktop de 4 bocas chama Luxe Plus automático na cor preta. De R$ 328,99 para apenas R$ 279,64 à vista. Ou em até 12x de R$ 27,41 sem juros. Buffet com 4 portas Retro Off-White com frejó da RPM Móveis. De R$ 399,00 para apenas R$ 315,55 à vista. Ou R$ 339,31 em até 12x de R$ 28,27 sem juros. Guarda-roupa de solteiro Madesa Dallas com espelho, duas portas de correr e duas gavetas. De R$ 889,99 para apenas R$ 827,69 à vista. Ou R$ 889,99 em até 12x de R$ 74,16 sem juros. Micro-ondas Panasonic Style Inox de 32 litros. De R$ 747,93 para apenas R$ 695,57 à vista. Ou R$ 747,93 em até 12x de R$ 62,32 sem juros. Cama de casal em madeira maciça 100% cor em buiá para até 300kg da Porto Madeiro. De R$ 759,00 para apenas R$ 645,15 à vista. Ou R$ 759,00 em até 12x de R$ 63,25 sem juros. Máquina de lavar Electrolux de 14kg na cor branca com cesto inox, jet clean e outra filter. De R$ 2.199,90 para apenas R$ 1.799,00 à vista. Ou em até 12x de R$ 149,91 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!